Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse lacinho aqui pra bebê, tá? É super fácil e eu montei, assim, o kitzinho com três, tá? Olha só aí, fui mudando as cores, esse aqui ficou assim. Esse aqui eu ainda vou colocar o rosinha claro. Mas é isso, vamos lá? Então, o que que eu vou usar pra fazer o meu... Esse meu lacinho de crochê, né? Essa tiarinha. Aqui, gente, esses lacinhos de crochê, a gente já compra ele pronto, tá? Então, tem várias lojas, né, que tem pra vender. Esses meus aqui eu acho que eu comprei na rosa de pano, creio que foi. Mas tem várias, tá, gente? Olha só, e tem de várias cores também. Aí, o que que eu vou precisar? Do lacinho, né, nas cores que eu preferi. Vou precisar da meia de seda, assim, ó, cortadinha, né, puxadinha já. Nas cores do lacinho, no vídeo passado eu mostrei como que eu faço, né, pra deixar a minha meia de seda, assim, pra fazer a tiarinha, tá? Então, já tô com todas aqui. E vamos precisar também, gente, da fita, ó, eu vou usar a fita número dois nas cores do lacinho também, tá? Vou precisar de isqueiro, tesoura e a cola quente, tá? Então, de material é só isso. Como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, deixa eu fazer esse azulzinho, tá? Então, vou tirar essas meninas aqui, olha só. Aqui já mostrei pra vocês, né, no vídeo passado, como que eu faço. Você pode dar uma ajeitadinha aqui antes de começar, ó, tá? E aí, eu vou pegar o meu lacinho, ele já vem assim com essa fitinha, tá? Mas eu tiro essa fitinha, porque eu vou colocar a fita novamente pra juntar ele com a meia de seda, tá? Ele vai ficar assim, ok? Vou pegar aqui a fita número dois e vou cortar um pedacinho. Gente, eu corto no olho mesmo. Um pedacinho que vai dar duas voltinhas no lacinho, tá? Aqui, você pode colocar ela assim do jeitinho que tá, se você preferir, tá? A fita, ó, ela vai ficar assim, ok? Mas, eu acho que ela fica um pouquinho grossa e eu acho que pra ficar mais delicadinho, ela mais fina fica melhor. Então, eu vim aqui, ó, e tiro só, tá vendo? É só um pedacinho mesmo. Olha só a finura. Só mesmo pra diminuir um pouquinho. Queimo, porque aqui onde você cortou, você tem que queimar, senão ele vai desfiar, tá? Eu vou queimar toda aqui essa parte cortada. Passo aqui nessa parte da chama que não é amarela, pra ele não ficar preto, tá? Se você botar aqui nessa parte amarela, provavelmente ele vai ficar preto. E aqui ele já não fica preto, tá, gente? E aí, vou pegar aqui minha meia de seda. Ó, eu vou utilizar... Quando a gente faz, é, corta ela e puxa, ela fica com essas duas, esses dois rolinhos aqui. Esses dois rolinhos eu vou botar ele pra baixo, tá? Ele vai ficar pra dentro da cabecinha do bebê, ok? E o que que eu vou fazer? A parte de baixo, que é onde tem esses dois rolinhos, eu vou passar um pouquinho de cola. Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui. A gente não esquentou ainda a minha cola, vou ter que esperar um pouquinho e já já eu volto, tá? Prontinho, esquentou a minha cola. Então, eu venho aqui do lado avesso, né, esse ladinho aqui, ó. Como eu falei, tá? Ele vai ficar pra baixo, pro lado da cabecinha do bebê. Vou colocar um pouquinho de cola. Sempre um pouquinho de cola, tá, gente? Cuidado pra não colocar muito, senão vai ficar grosseiro, vai passar, né? Se você coloca muito, como você coloca a fitilha aqui, ele passa pros lados, já fica feio, tá? Vou virar aqui pra cima. Vou colocar o meu laço aqui bem no centro. Tá vendo? Meço aqui, venho aqui, ó. Um pouquinho de cola. Cola aqui o meu laço, tá? Vou puxar a fita aqui por cima. Ver se tá tudo no meinho, certo? Vou colocar um pouquinho de cola aqui, opa. Vou colocar um pouquinho de cola. Deixa eu ver se tá dando pra ver, gente. Vou colocar um pouquinho de cola aqui no meio, tá? E vou puxar aqui, ó. Tá vendo? Já ajeito aqui pra ficar o mesmo tamanho de um lado e do outro, tá, gente? E aí, vou virar novamente aqui pra baixo. Sempre ajeitando ele, vou puxar e colar aqui embaixo, tá? Ó, mais um pouquinho de cola aqui. Puxo ele aqui e colo. Ok? Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Eu não quero que esse finalzinho dele aqui fique nem em cima e nem embaixo. Então, eu vou deixar ele bem aqui, ó. Pra não ficar em cima, pra ninguém ver, nem embaixo, pra não pegar na cabecinha do bebê. Tá? Então, eu vou medir aqui, ó. E vou cortar. Quando eu fechar ele aqui, ó, ele vai ficar bem aqui em cima. Ok? Então, eu vou pegar aqui meu... Meu... Ai, o isqueiro, né? Vou queimar aqui a pontinha. Tá? Vou medir novamente aqui pra ver se vai progar certinho. E vou passar um pouquinho de cola aqui no meio, de novo. Bem pouquinho, tá? Aqui. Puxo um pouco aqui, ó. Tá? E agora, pra finalizar, vou colar esse pedacinho aqui. Ó, né? Pra ficar aqui, tá vendo? Ele vai ficar bem aqui. Se você quiser trazer ele aqui até o final, até no meio aqui... Você pode depois colocar um pedacinho de feltro ou a sua etiqueta, tá? A minha eu não vou colocar porque se eu colocar a etiqueta aqui, ela vai ficar passando aqui e vai dar pra ver, tá? Então, tem que ser uma etiqueta bem fininha. Ou se você, aqui na frente... Aqui em cima na frente, você for colocar pérola, alguma coisinha aqui... Você pode deixar essa emendazinha, né? Essa partezinha pra cima também, tá? Mas no meu caso, como ele vai ficar assim, ó... Simplesinho mesmo, desse jeitinho... Então, eu quero que ele fique aqui na lateral, tá? Então, eu venho novamente aqui, pego a minha cola, coloco um pouquinho... Um pinguinho, tá? E colo aqui. Se ficar um pedaço, um pouquinho de cola aqui, você tira. E aí, ó, tá vendo? Ele vai ficar bem aqui em cima. Que é o ideal. Ele não fica nem aqui, nem aqui. Fica aqui, tá? Porque esse aqui, se ficar aqui atrás sem nenhuma proteção, ele vai machucar a cabeça do bebê. Tá bom? E aí, ó, ele vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Você pode dar uma ajeitadinha se tiver necessidade. Mas é isso, gente. Ela tá prontinha, super fácil. É um laço muito simples, tá? Mas ele fica muito bonito. Pra bebê, pra recém-nascido. Olha só que lindo. Não tem muita coisa, muita informação. Eu amo esses lacinhos aqui pra bebê recém-nascido, bebezinho pequeno. Adoro esses kitzinhos, tá, gente? Então, é isso. Tá prontinho. Aí, depois eu só coloco aqui nessa papeleta, tá? Que eu comprei pela internet mesmo. Você pode mandar fazer, né? A sua. Personalizada. Eu não sei se eu gravei algum vídeo aqui quando eu fiz. Eu teve alguns que eu fiz, mas agora eu tô sem. Então, eu coloquei nessa branquinha mesmo. Que ela é assim. Então, você pode cortar, comprar um papelão mais grossinho e cortar, tá? E aí, eu coloquei o kit com três. Você pode colocar com cinco, com um mesmo, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gasteio, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. E aí